MÚSICA 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 Fala meu povo que é uma beleza, bem vindo a mais um vídeo do canal Jaca da Centra de Nossos, e agora vai! Pessoal, vocês acabaram de assistir o unboxing que eu fiz do iPhone 5 SE, eu tava morrendo de vontade de falar um pouco sobre esse telefone aqui, que é um telefone fora de sério, eu tenho ele, vai fazer 5 meses, penei demais pra achar um desse aqui pra mim comprar, é muito difícil achar, ainda mais no estado que ele está hoje, e paguei um valor absurdamente ridículo, olha o valor que eu paguei aí. Valor ridículo, é muito, muito em conta, muito barato um iPhone deste aqui, atualizando até hoje ele está atualizando. Pessoal, é um telefone, eu posso falar pra vocês com certeza do que eu tô falando, é um telefone super mega rápido, em tudo que você clica, YouTube, Instagram, abre tudo quase automaticamente, é muito, muito rápido, tá muito, muito rápido, pode acreditar. A câmera, pra tirar foto durante o dia, tranquilíssimo, tranquilíssimo, fica uma foto muito bonita, filmagem também, mas no escuro é esquece, né? A escureceu, aí você deixa ele em casa que não vai servir pra nada, se for usar pra tirar foto, não vai adiantar nada porque fica horrível. O design, o design dele tá atualizadíssimo, tá atualizadíssimo o design dele, tanto que o iPhone 13, hoje em dia tá tudo quadradinho, isso aqui tá na moda, tá quadradinho também. Falar um pouquinho da tela, é uma tela LCD de excelente qualidade, é uma ótima qualidade essa tela, que durante o dia, o sol batendo, você vê perfeitamente. É ótima a tela desse iPhone 5 aqui, 5 SE, é fantástica. Bateria dura o dia inteiro, tranquilamente, tranquilamente. E também se tiver que trocar, tá baratinha também, que é celular bem antigo, então você acha aí, bateria super mega barato e dá pra achar fácil a bateria pra comprar. Agora eu vou fazer um vídeo pra vocês, vou mostrar pra vocês na prática, eu usando ele, usando o YouTube, filmando, tirando foto pra vocês entenderem o que eu tô falando, porque é realmente incrível esse telefone aqui, tá incrível. Aí é um videozinho que eu acabei de fazer, não tem tratamento nenhuma de imagem, do jeito que eu liguei e comecei a gravar. Agora testando a rapidez, mostrando pra vocês, ó, clica no YouTube, abre na hora, no Google abre na hora, na hora, bem fluido, ó. Esse telefone tá impressionante, pessoal. Pessoal, se vale a pena em 2022, eu não sei nem o que falar, porque com certeza, com certeza absoluta, se, lógico, você não ligar pra tela pequena, você gosta de celular grande, não é pra você. Mas vocês que gostam de celular pequenininho, cabe no bolso, você nem sente que tá no bolso, preço, essa é a escolha certa, fantástico esse telefone aqui, vale cada centavo, que é pouquinho aí, 380 reais, é muito, não existe celular no mundo nesse Naipa aqui por 380 reais, não existe. iPhone 5 SE, maravilhoso, incrível. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo, se puder se inscreva no canal, que ajuda muito o canal a crescer, não perca os próximos vídeos, falou, valeu!